Também hoje, o Jornal Nacional acompanhou uma missão da Força Aérea Brasileira para transferir de hospital um bebê de três meses. O sobe e desce é intenso na base de canoas. A equipe do Black Hawk, FAB 8916, ajudou a socorrer as vítimas do incêndio da Boate Kiss em 2013. A missão de hoje também é delicada e urgente. Transferir o Braia, um bebê de três meses, entubado por causa de uma pneumonia grave. A logística de saúde está muito comprometida. Além disso, vários hospitais foram alagados, perderam sua capacidade funcional. Então, a ponto de ter que pegar uma criança grave de um hospital próximo e levar para outro ponto do estado, porque a gente não consegue ter leito na região. O bebê estava no hospital em Esteio, no Vale dos Sinos, e foi levado para Santa Rosa, na região noroeste, a mais de 500 quilômetros de distância. O primeiro pouso foi num campo de futebol para encontrar com a ambulância. O pequeno Braia foi entregue aos cuidados do médico capitão Aires e da enfermeira tenente Elisiane. Ali, no pequeno espaço, improvisaram uma UTI para monitorar o bebê. Médico e enfermeira, de joelhos, não tiraram os olhos dele. O pai, Juliano, acompanhando tudo. De cima, a visão era de áreas e mais áreas inundadas. E no céu, nuvens carregadas anunciavam mais chuva. Depois de uma hora e meia, o helicóptero teve que pousar. Por questão de segurança, por causa dos ventos fortes e também para abastecer, o helicóptero teve que parar aqui em Santa Maria, antes do destino final, que é Santa Rosa. Mais da metade do caminho ficou para trás. Juliano já se mostrava mais tranquilo e com a esperança que tem marcado os gaúchos diante de tantas adversidades. Eu sei que todo mundo vai se recuperar, o meu filho também vai se recuperar e vai dar tudo certo. Mais 40 minutos até a parada final. Os sinais do pequeno Braia respondiam bem à viagem. Depois de quase três horas de viagem, o pequeno Braia chegou ao destino final. Tudo pronto para tirá-lo do helicóptero e levá-lo para o hospital. A transferência para a ambulância foi rápida e segura. Já sentado na frente, Juliano se despediu com otimismo. A recompensa é a alegria do dever cumprido da equipe. Fazer transporte aéreo é um grande desafio sempre. Um paciente grave, muito mais. Eu tenho filhos pequenos, então sempre mexe. A criança mexe muito com a gente também, né?